Olá, seja muito bem-vindo, muito feliz de estar aqui com você mais uma vez, de coração para coração, ligadinho. Hoje nós vamos responder as perguntas também baseadas no Espiritismo, mas convidamos você a se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho. De coração para coração, com Celina Sobral. Recebemos uma pergunta assim, veja se também é a sua dúvida. No plano espiritual existem outros filhos, maridos, além do que tivemos aqui no plano terrestre? É uma dúvida de muitos realmente. A gente pensa que fica assim uma população imensa de parentes, de amigos, de conhecidos, quando a gente volta para a parte espiritual e que a gente não sabe ali o que vai fazer, como que vai encontrar, como que vai abraçar, como que vai acolher a todos. Mas não é muito assim que funciona, não. Não é bem desse jeito. É lógico que a gente tem que ter um ciclo de evolução perante aqueles Espíritos que já estão ligados a nós. Tanto que o Evangelho diz que nós recebemos como filhos, muitas vezes, aqueles que foram inimigos do passado, aqueles que foram desavenças nossas. Então um filho nosso pode estar como marido, como irmão, como tio, como sogro, sogra, não importa. Contanto que com o tempo nós possamos ir nos alinhando e realmente aprendendo a amar aqueles. Então não é que nós vamos encontrar 200 mil maridos, esposas, filhos no plano espiritual. Não, porque tem esse rodízio mesmo de aprendizado, de crescimento, de sabermos perdoar, de sabermos nos entender, de fazermos melhor os ensinamentos que estão no Evangelho, que é o de Jesus, que veio vivenciar para nos mostrar, nos ensinar como a gente faz. Então essas oportunidades nos são dadas para que a gente entre de acordo e harmonia com aqueles Espíritas ligados a nós. Pode ser que tenha alguns que já foram também filhos e também foram maridos, esposas, etc. Mas não é esse exagero todo que a gente imagina, que a gente pensa não. Porque precisamos realmente desse reajuste. Precisamos nos amar um ao outro. Eu agradeço a sua companhia e espero você no próximo vídeo. De coração para coração, com Celina Sobral Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração. Inscreva-se no canal e ative o nosso canal e ativem o nosso canal. O que é isso?